Música Pois é pessoal, agora veio aqui o vaqueiro bruto ele pegar um frango aqui pra nós comer agora no meio dia e vamos na luta aqui a grande vamos ver ele aí Ei Júnior, ele pegadinha como? Será moço? Faz não, faz Ei Júnior, você lembra daquele cachorro que tinha na outra roça lá? ele só falava, pegava, corria e pegava você lembra? Eu não esqueço não Não esquece, não esquece, não esquece Aô bicho bruto E aí Santo? Vamos fazer o pãozinho da bicha Santo? Fazer o pão dela Vamos fazer? Vamos lá, vamos lá O bicho não para não, o bicho é bruto Vamos atrás Para acompanhar esse bicho aqui tem que ser bruto Olha Seu Santo, eu não sabia que o seu mãe estava com um cabo de vassoura não Como que ia achar? Quer dizer que o senhor está acertando a cabeça e já desmaiar o bicho e pega ela pelo pé Vai ter que ir no pescoço e ela já Olha aí Vamos lá, vamos acompanhar o homem Ah, estava de jeito assim com um cabo de vassoura? Era com um cabo de vassoura Aqui é o Nadinho que acompanha o Santo Bruto aqui, né Nadinho? É, isso aí Tem que estar na vida ajudando o homem, porque senão o homem mata tudo, né? Ah sim pessoal E Nadinho, quer dizer que você falou que você tem um menino lá, quantos anos ele tem um menino? Três anos, vai fazer quatro agora nenhum Três anos, vai fazer quatro anos, né? Sim Então logo logo estarei voltando aqui na região aqui do Morro de Nácea 2 E vou estar filmando o seu menino lá, montando Montando no cavalo No cavalo O bicho é bruto na lida, né? Ele é, joga duro Pois é, nós vamos botar ele, nós vamos filmar ele lá, beleza? Vamos lá ver o Santo matando a galinha Olha lá, bicho bruto Santo agora vai conversar com a galinha, né pessoal? Isso aqui que ele faz é conversar com a galinha É, eu vou conversar com ela agora Olha como é que conversa Vamos conversar com a galinha, pessoal Vamos conversar Aô, casa bonita Casa é bonita demais, seu santo Você está fazendo o que, seu santo? Conversando com a galinha? Fazendo uma sangria nela Hã? Fazendo uma sangria O povo vai ver nós comendo a galinhazinha cozida, né seu santo? Com certeza Olha, show de bola Hoje o pessoal vai tudo assistindo o senhor aí, seu santo, viu? O Raquel aqui é bruto, viu gente? Aqui na lida aqui já tem mais de quantos anos, seu santo? 70 Vixe, Mária Nós vamos estar voltando aí Nós vamos filmar o senhor arrancando aquele plantio de mandioca lá, bonito, hein? Vamos estar filmando, nós vamos mostrar para o pessoal aí Show de bola Vamos já Está aqui ajeitando os últimos detalhes da galinha Aô, bicho bruto Aqui é aqui, sem corte, né seu santo? É, sem corte Aqui não tem esse negócio de estar mentindo, nós vamos mostrar ao vivo Olha aí, ó Show de bola Agora vamos botar naquela aguinha quente lá, vamos despenar a bicha Vamos estar cortando aí Já, já, amor O que que o senhor quer? É um balde ali Bora levar água quente com o balde, seu santo? Ih Espera aí Quer dizer que agora o cunzinho lá é santo, né, Júnior? Está enrolado, meu santo, está enrolado, não é? Fala o que, Júnior? Está enrolado, não é? Está enrolado, não é? Rapaz, não fala isso não Como é, o cabo bruto Ele vai fazer o frango, já matou o frango Ele já está preparando o frango lá, ó Olha lá, lá Olha lá, para você ver lá, ó Olha como é que faz lá, viu aí? O cabo aqui é bruto, moço Vamos na lida aí acompanhando o homem Porque você tem que aprender muito com o seu santo Olha lá, ó E o fogãozão da lenha lá, nós vamos testar ele que dia Já testou já, seu santo? Olha aí, ó Foi de bola Aqui está a dona Vandinha aqui na lida fazendo a comida aqui, né, dona Vandinha? É Você sabe quem vai estar assistindo esse vídeo da senhora? Anselmo Não acredito Ô, meu Deus do céu, ele não perde um vídeo meu Manda um abraço para ele Manda um abraço para ele Você pode mandar para ele, ele está escutando, vê aí Ô, o céu, um abraço, Té O santo está filmando aqui hoje, Té Olha aí, ó Que dia vai filmar aí, Té, na casa do seu pai? Ele já me chamou para me filmar lá na região de Caetité Bota para o seu pai para filmar aí agora Vamos estar filmando ele lá, né, Dani? Bota para o seu pai para filmar, Té Casa de mãe, a casa do seu pai Como é que é o nome da região lá, Dani? Limoê Limoê Rapaz, tem um rapaz aí, um chique museu Que lá naquele moro é o Lemoeiro Mas é lá no Pernambuco Ah, é outro Lemoeiro É, lá no Pernambuco Esse Lemoeiro é É, é, é município de Caetité? É município de Caetité? Município de Caetité, né? Acho que dá 11 quilômetros do lado da distância de Caetité Dezoito Dezoito quilômetros Quase que acertei, hein? Dezoito quilômetros Quase que acertei Cadê as distâncias daqui em Galizia? Fazendeiro aí, ó Fazendeiro é outra coisa, ó Empresário Tu no canal de o Santo Vaqueiro Cadê? Olha Tchau, obrigado Pessoal do céu, eu estava escutando um negócio aqui fora Que eu pensei que era na cachoeira que ia vir derramando Dá para tu ver lá, ó A caixa é derramando, Santo Desliga, desliga Aô, retardo, trem bom de água Partura Graças a Deus Deus é bom doce Tudo com boa vontade O trem é farto Olha aí, meus amigos, que maravilha Olha Vamos filmar o homem ali Ué, Nade Santo correu do pepino das galinhas, foi? Ele correu, largou a galinha para você despenar Jogou para mim aqui Mas, rapaz Olha, pessoal Galinha que está gorda Pelo menos vamos comer um pedacinho dela, né, Nade? Daqui a pouco Daqui a pouco nós bagasse ela aí Olha, pessoal Cheguei na horta do fundo aqui, ó Rapaz Que cabacinha bonitinha, bicho Eu vou arrancar ela Arranquei Chegar lá, vamos mostrar a dona Nhi Olha, Nade, só Olha, rapaz Aqui com a carninha de sol, Nade Um cumizinho, um corentinho É o luxo Rapaz do céu, olha o luxo Fica aí, pessoal Olha para você ver Isso aqui é conhecido aqui na região como cabaça Cabacinha para comer Não é aquela cabaça de guardar água não, pessoal Viu? Pois é, Nade E aqui agora na ferrafeira, né, Nade? Agora está uma feira boa agora Arrancamos aqui três cabacinhas, pessoal Um frango aqui para acompanhar Pessoal, eu vou voltar aqui nessa região aqui Da pedra do Moro de Nassa 2 E estarei contando a história do filho de Nádison Ele falou que tem um menininho lá que é bruto no cavalo E vamos estar mostrando essa história, né, Nádison? É isso aí Pois é, e aqui nós roubamos as três cabacinhas Vixe Maria, vamos lá Senão o pessoal vai falar que nós vamos levar a roça toda Você está doido Aí agora a santa passou a galinha Passa com o mal de que fazer, né? Está né, dona Nhi É, a dona Nhi Olha aí, ó E está gorda, viu, menina? Está gorda Olha a banha da galinha Olha lá a banhona A moela A moela Quem bem soubesse, comia só moela Eu gosto de comer moela demais Olha para tu ver, mano Gorda, gorda, gorda Olha, gorda Já a pouco nós vamos ver ela na panela aí, né? Vamos ver a panela chiar Igual está puxando o feijão ali E vamos saborear ela E aqui não para não É um mexendo com galinha É um mexendo com outra coisa E aí vai Está junto fazendo a mudança aqui E viemos aqui Uma novidade Vou filmar bem pertinho para vocês verem Olha que luxo Não tem uma roça que não falta um bichinho desse, né? Ô, de bola Quer jogar o sapo mais longe, seu santo? Olha aí, ó Tirando o sapo da beira de casa Aí não tem jeito não, né, seu santo? Tem não Quem é que não quer morar num lugarzinho fresco daquele? Bonzinho Ó Ó, ó Olha como é que ele cuida Cuida Trabalhar esse menino não quer não Agora comer, comadre Olha o prato do homem Mostra o prato aí, filho de Deus Mostra, mostra o prato para o pessoal ver Meu Deus do céu, olha Gente Davani Eu falo uma coisa para você Ele não quer trabalhar não, mas comer Nossa senhora Como é que é o leão, né? Olha lá, comadre Olha o comadre falando com ele lá, ó Puxa a orelha, comadre Puxa a orelha Nossa senhora, gente Comer demais Agora avorei Olha o seu santo aí, ó Seu santo já está fazendo o prato dele, ó Repetindo aí, é? É Meu Deus Gente do céu, vamos comer, ó Aí é bruto, nariz Onde é que está repetindo, mano? Mas é comum Aí é comum Olha Repetindo Aqui agora chegou a hora boa, né, seu santo? É Olha os fazendeiros aí, ó Ô, bicho bruto Olha o prato do homem E o meu vai junto, ó Obrigado Bora lá Pessoal Aqui chegando mais um dia Finalizando esse vídeo aqui maravilhoso No sítio aqui do seu santo No sítio Limoeiro Na região aqui do Morro de Inácia 2 Viemos aqui mostrar essa maravilha aqui Mostra aí, pessoal aí E aqui vamos finalizando Um belo almoço Feito para nós aqui E aí Vocês Vocês fiquem com vontade aí Com essa maravilha aqui Da ronça O prato do pescoço pelado Vamos ficando por aqui Com essa maravilha de almoço E aí Se gostou Compartilha Se inscreva no canal Deixe seu comentário Tamo junto Tchau Obrigado Tchau